Muito bem, sejam todos bem-vindos ao Privacy Map. Eu sou o Vitor Pio e hoje nós vamos conversar sobre privacidade no Bitcoin. Se você acompanha aqui o Privacy Map, na semana passada eu soltei um vídeo para vocês explicando como que o Bitcoin pode ser utilizado como uma ferramenta de vigilância, principalmente se você não toma cuidado com alguns aspectos de privacidade. E visando resolver esses problemas de privacidade, cuidar dos seus Bitcoins, usá-los de maneira privada, nós estamos começando essa série aqui no canal. Falando um pouquinho e conversando, dando uma opinião também sobre como que funciona a privacidade no Bitcoin e como que você pode dar os seus primeiros passos para obter privacidade ao fazer suas transações com o Bitcoin, beleza? Se você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você curte esse assunto, conteúdos de privacidade, de segurança, eu tenho certeza que você vai gostar de outros vídeos que nós temos aqui no canal também. E já peço também que você deixe a sua inscrição, deixe o seu like. Se você não possui conta Google, acompanhe a gente por aplicativos também open source, como NewPipe, acompanhe pela Odyssey também. Tem diversas formas de você acompanhar o Privacy Map. E eu sou muito grato a todo mundo que acompanha e todo mundo que interage comigo, beleza? E no vídeo de hoje, eu sei que a gente não vai conseguir resolver todo o assunto de privacidade em um único vídeo. Então espere que a gente vá trazer em outros vídeos, outros assuntos correlacionados. Eu entendo que vai ser basicamente uma série. E já começando o vídeo de hoje, eu vou deixar os artigos que eu utilizei nesse vídeo aqui embaixo na descrição e os artigos que eu vou utilizar também para os próximos vídeos. Assim você não precisa ficar aguardando. Não, você já pode, enfim, começar a estudar por agora, né? Eu vou começar esse vídeo com um artigo de um amigo do Set for Privacy. Ele fez um artigo em novembro de 2020 comparando privacidade, como você pode utilizar de maneira privada Bitcoin, Monero, Easy Cash e qual ele vale mais a pena, segundo a sua opinião. Eu não vou entrar no aspecto agora se você precisa considerar para realizar suas compras, utilizar moedas privadas ou não. Eu não vou entrar nesse tipo de discussão agora. Acredito que lá para o final dessa série de vídeos a gente provavelmente vai estar discutindo sobre isso. Por agora, o meu foco vai ser somente no Bitcoin. E o meu intuito aqui, mais uma vez, é discutir sobre privacidade no Bitcoin, sempre focando em ações práticas e se tiver alguma crítica, uma crítica construtiva, para que a gente possa também contribuir para a comunidade e a comunidade possa se desenvolver, tá? Vamos lá. Então, comparando privacidade no Bitcoin, e esse artigo aqui ele é muito feliz, eu vou pegar essa parte aqui desse artigo, porque eu acho que faz todo sentido para a gente iniciar em privacidade. Vamos lá. Bitcoin é o rei das criptomoedas e fez grandes avanços que permitiram a existência de criptomoedas como Monero e Easy Cash. Adendo, Bitcoin ser o rei das criptomoedas se dá porque ele foi o que surgiu primeiro, foi o que trouxe para a nossa realidade a escassez digital e tirou, de verdade, o intermediário do nosso dinheiro. Eu digo que ele pode ser usado como ferramenta para liberdade se utilizado com privacidade. Se você não utiliza o Bitcoin com privacidade, ele por si só não pode te dar todas as garantias de que você não terá nenhum risco ao utilizá-lo. Você pode ter alguns riscos associados ao seu uso do Bitcoin se você não se atenta com a sua privacidade e a gente já vai entrar neles, tá? Ele comenta aqui que é o rei das criptomoedas, né? Para alguns é a criptomoeda. As demais são os shitcoins, são moedas que tentam copiar o Bitcoin ou tentam fazer algum tipo de melhoria que no futuro será implementada no Bitcoin e essas pessoas são chamadas de maximalistas. E para outros o Bitcoin é só mais uma das criptomoedas. A única diferença entre elas é que o Bitcoin surgiu primeiro e foi o pioneiro e depois as outras tentando trazer melhorias ou explorando coisas que o Bitcoin ainda não quis explorar ou não possui o intuito de explorar. Enfim, existem essas visões, embora muitas vezes divergentes e alguns pontos convergentes, né? Embora muitos pensassem que a sua abordagem de privacidade era suficiente nos primeiros dias, as pessoas rapidamente perceberam que o pseudônimo oferecido era insuficiente para muitos casos de uso e permitia que os usuários arruinassem facilmente a sua própria privacidade por meio de coisas como combinação de saídas, reutilização de endereços e simples análises de quantidade de saída e outras heurísticas. E o título desse parágrafo aqui, desse trecho falando do Bitcoin, ele remete a uma coisa que a gente vai discutir muito aqui. Basicamente, quando a gente fala de privacidade no Bitcoin, a gente vai estar sempre falando em algum aspecto sobre carteiras de privacidade, sobre métodos que carteiras focadas em privacidade implementaram para que assim possam prover privacidade para os seus usuários. Continuando, atualmente existem duas abordagens principais para obter algum tipo de privacidade, algum nível de privacidade razoável no Bitcoin. Um, usando o CoinJoin para ofuscar a propriedade UTXO e segundo a Lightning Network. O CoinJoin aqui se aplicando às transações na rede principal, na própria rede Bitcoin. E utilizar a rede Lightning Network, a rede Relâmpago em português, seria essa rede uma segunda camada do Bitcoin. E ali ela teria outras tratativas focadas em privacidade divergentes ou diferentes, na verdade, da rede principal. E a Lightning Network para mover a trilha de fundos para fora da blockchain, até certo ponto. A privacidade via Lightning ainda é um trabalho em andamento e não muito bem compreendido. E isso aqui está correto em não ser muito bem compreendido, porque recentemente, se eu não me engano, eu acho que foi o Jameson Lupe, que é o CTO da casa HODL, ele se juntou a um grupo de pesquisadores. Se eu não me engano, eu vou deixar o Twitter aqui que eles anunciaram. Eu até postei lá no meu Twitter comentando sobre esse grupo e quais serão as melhorias. Provavelmente vai ser sensacional as pesquisas que viram desse grupo de pesquisa. E eles estavam, justamente, esse foi o tema, quais são as melhorias ainda que precisam ser implementadas na Lightning Network em quesito privacidade e como a gente pode avançar muito mais nesse campo de estudo. E sim, a Lightning Network, apesar de já ter algum tempo desde o seu lançamento, ainda está sendo estudado, ainda existem grupos de estudo, não é um assunto que a comunidade se considera encerrado. Tem muita coisa ainda evoluindo. CoinJoin é uma técnica em que um grupo de usuários, um grupo de pessoas, usa um coordenador central para construir uma transação compartilhada que combina todos os seus UTX de entrada do mesmo valor fixo e, em seguida, mistura todos esses fundos para quebrar links determinísticos entre os UTXOs. Imagina o seguinte de maneira muito simples, tá? Vamos lá. Você e mais três pessoas possuem Bitcoins. Você não necessariamente conhece essas pessoas. Mas o intuito de vocês é quebrar esse link de transações que cada Bitcoin possui. Por que existem CoinJoin? Porque o Bitcoin não é fungível. O que é ser fungível? Vamos dizer o seguinte. Eu tenho uma nota de 50 reais aqui em mãos e você tem uma nota aí do outro lado de 50 reais. Se não houver avarias, é claro que o dinheiro fiat possui até seus limites em fugibilidade, of course. Mas se não houver avarias, se o dinheiro estiver manchado, ambos valem 50 reais. E o Bitcoin, como eu expliquei lá no vídeo, dependendo do tipo de transação que ele tem no seu histórico, e isso não só para um Bitcoin inteiro, mas sim para satoshis também, para os seus divisores, né? Enfim, para cada unidade ali de satoshi que compreende um Bitcoin, para cada centavo de Bitcoin, vamos dizer assim. Também é possível que você possua um tipo de associação das transações anteriores, do seu histórico de transações. E aí, o que que essa mistura, esse CoinJoin, tenta quebrar? É justamente esse link. É de fazer com que todas essas transações passadas sejam inúteis, né? Sejam perdidas, vamos dizer assim, tá? Em termos simples. E aí, basicamente, todo mundo, você e as outras três pessoas, colocam todos os Bitcoins em um cesto. Existe um coordenador que vai fazer a mistura desse Bitcoin nesse cesto e depois, com uma pequena taxa, of course, né? Os usuários pagarão uma pequena taxa. Então, devolverá esse Bitcoin, só que o Bitcoin é feito esse CoinJoin. O Bitcoin é agora limpo, vamos dizer assim, né? Para alguns, isso é considerado o Bitcoin sujo, mas isso é assunto para outro vídeo, né? E, enfim. E aí, nós temos esses CoinJoin. As abordagens mais conhecidas são o da Samurai Wallet, o Asabi e a Join Market. Os que mais são recomendados hoje, né? O que mais é aceito pela comunidade, são os CoinJoin da Samurai Wallet e da Asabi. Apesar da Asabi recentemente ter anunciado que um coordenador estava bloqueando transações ou impedindo alguns UTXOs de fazerem o CoinJoin através do seu serviço. E aí a gente fala sobre fungibilidade no Bitcoin porque é importante para que ele seja dinheiro, que ele seja fungível. Imagine o seguinte. Hoje, se o Bitcoin não tem esse aspecto de fungibilidade, é possível que uma unidade de Bitcoin ou uma unidade de Satoshi possa ser bloqueada devido ao seu histórico. Seja porque fez parte, muitas das vezes, de um CoinJoin, e aí por muitas entidades centralizadas, na verdade, acharem que o dinheiro que fez parte de CoinJoin provavelmente está relacionado a alguma atividade lista, eles preferem não receber esse dinheiro. E aí existem também outros provedores também que acabam negando ou fazendo esse bloqueio. tanto aqueles que oferecem maquininhas de cartão, ponto POS, para pagamento com o Bitcoin, alguns já estão implementando essas políticas, principalmente de AML, de antilavagem de dinheiro e de conheça o seu cliente. E aí gera toda uma distorção para o mercado. Porque, como pode dois Bitcoins, um aqui e o outro aqui, possuírem valores diferentes por causa do seu histórico? Para ser dinheiro, para ser o dinheiro P2P, que foi colocado por Satoshi lá no white paper, é necessário que ele tenha fungibilidade. Que sim, as pessoas utilizem P2P primariamente, mas também que não exista essa diferenciabilidade, essa diferenciação, perdão, dos Bitcoins. É como se o Bitcoin hoje fosse algo como se fosse um carro. Por mais que você tenha um carro que seja da mesma marca e do mesmo ano, você tenha dois carros diferentes, talvez um devido às suas condições, talvez devido à sua quilometragem, e aqui a quilometragem estou relacionando com as transações, ele tenha um valor menor do que o outro carro da mesma marca, que tem uma quilometragem menor. E é basicamente isso. Os Bitcoins que são provenientes de hacking, vazamento de dados relacionados assim, ou ransomware, ou de coinjoins também, que já estão sendo incluídos, eles são tratados como Bitcoins sujos, e são menos valorizados. Já os Bitcoins minerados recentemente, ou que não possuem nenhum tipo de histórico suspeito, eles são considerados Bitcoins limpos. E recentemente, tem o projeto Ordinals.com, você pode acessar aí, que está gerando um grande debate sobre NFTs no Bitcoin. Mas na prática, o que significa isso? É de você conseguir colocar, atachar, fazer, anexar uma imagem para cada satoshi, gerando satoshis mais raros, ou seja, centavos de Bitcoins mais raros do que o outro. E isso traz um pouco da discussão sobre fungibilidade também. Até centavos de Bitcoin, vamos dizer assim, também já estão sendo diferenciados. Não só pelo seu histórico de transação, mas pelo que ele tem anexo a ele. Pelo JPEG que ele tem anexo a ele, pela imagem que ele tem anexo a ele. Enfim, essa é uma questão de fungibilidade. E aí, a gente quando fala de privacidade, a gente sempre vai estar falando em algum momento de Coinjoins ou de Lightning Network, justamente porque a rede é transparente. E existe esse problema de fungibilidade, para que a gente possa quebrar esse link entre as transações, quebrar esse link, muitas das vezes, entre os gastos feitos com o Bitcoin. Ah, Pio, mas o Bitcoin não é anônimo? Não. O Bitcoin não é totalmente anônimo e nem totalmente transparente. Ele não está em nenhum desses dois extremos. Ele é pseudo-anônimo. Ou seja, existe transparência, existe um certo grau de transparência nele, mas também existe um certo grau de pseudo-anonimato que é alcançável no Bitcoin. Certo? E aí, era isso que eu queria trazer, principalmente aqui com o Set for Privacy. E agora nós vamos voltar lá para o Bitcoin Privacy Guide. Vamos conversar sobre o primeiro assunto aqui do vídeo de hoje. Trouxe aqui a tradução para vocês. Então, sem rodeios, privacidade no Bitcoin não é fácil. Eu diria que é simples, mas não é fácil. É necessário que você dedique parte do seu tempo, você dedique parte do seu tempo para estudo, para aplicar as características de privacidade, utilizando as ferramentas e entendendo, principalmente, quais são as ameaças que você pode estar enfrentando, claro, estabelecendo a sua estratégia de segurança e de privacidade. E para quem acabou de chegar, quando a gente fala de privacidade no Bitcoin, muitos ainda estão naquele entusiasmo. Nossa, o Bitcoin é a moeda de liberdade, o Bitcoin vai me tirar da CBDC, da vigilância estatal. Tem muito esse lado, eu até digo filosófico, do próprio Bitcoin, de ele ser uma ferramenta libertária, de ele ser uma ferramenta que vai, enfim, fazer com que as pessoas possam deixar de depender de intermediários em todos os aspectos da sua vida. E uma coisa que eu gosto de notar é o seguinte, sim, ele pode ser essa ferramenta de liberdade, se usado com cautela, se usado com privacidade. Por quê? Porque existem algumas armadilhas que você pode acabar tropeçando, entrando nessas armadilhas. e esse artigo aqui, ele vai falar sobre essas etapas básicas, ou seja, como você pode obter o seu Bitcoin com privacidade, proteger o seu Bitcoin, segregar o seu Bitcoin, porque é importante, examinar as transações, separando o Bitcoin do seu passado, protegendo, gastando, e algumas ferramentas complementares. Uma coisa muito interessante, essas etapas aqui, elas estão em uma ordem, que foi comentada, foi colocada aqui pelos donos do projeto. Se você já começou no Bitcoin, e vai falar assim, poxa, mas Pio, já comecei, comecei da maneira errada. Nunca é tarde para você buscar privacidade. Eu sempre digo, a ação é melhor do que a inação. Não fazer nada, já é fazer alguma coisa. E não fazer nada significa que você está colocando o risco da sua privacidade, da sua segurança, no acaso, nas mãos de outras pessoas. Então, é por isso que você seja o protagonista da sua estratégia de privacidade, e da sua estratégia de segurança. Você precisa tomar esse local de protagonismo, beleza? Então, não tem melhor momento. Ah, vou começar daqui a um ano, daqui a seis meses, ou quando eu tiver tempo para poder olhar esse quesito de privacidade, aí eu vou ver isso daí. Não. O melhor tempo é sempre hoje. O melhor tempo é sempre agora. Você pode fazer o melhor agora e começar a dar os primeiros passos em privacidade. E aqui ele fala o seguinte, a privacidade do Bitcoin é um espectro que muda constantemente com diferentes alterações do protocolo, recursos de carteiras ou nó, e estruturas regulatórias. No entanto, existem alguns princípios básicos que provavelmente permanecerão inalterados num futuro previsível, e pretendemos orientá-lo aqui. Por favor, não cita a necessidade de implementar tudo no primeiro dia. Pense nesse site, nesse projeto aqui, como uma caixa de ferramentas de privacidade, e trabalhe aos poucos para adicionar, enfim, conforme você vai ganhando compreensão de todo o quesito privacidade aqui. Então, não seja afobado para implementar tudo de vez. Mais uma vez, privacidade não é uma corrida de quem chega primeiro e ganha. Não. Privacidade é uma maratona. E muitos acham que por ser uma maratona, é tedioso, é ruim. Não. É interessante que seja uma maratona. Porque uma maratona você vai aprendendo com o seu ritmo, você vai aprendendo com os obstáculos que vão se aproximando, você vai aprendendo como que a pista está. Então, é interessante que seja assim uma maratona e que você vá, aos poucos, dando os seus primeiros passos. E bora lá para o nosso primeiro artigo de hoje desse vídeo, que é obtendo o seu Bitcoin. E aqui, de maneira geral, quando você for obter o seu Bitcoin, sempre busque por serviços que não possuam o KYC, que é o conheça o seu cliente. Quando a gente fala de KYC, quem mais implementa isso? Corretoras centralizadas, financeiras, bancos. Todas essas organizações são organizações regulamentadas. Estão sobre órgãos reguladores. Muitos acham que é para proteção, que é para que você tenha a salvaguarda do seu dinheiro. Mas o Bitcoin é um instrumento que nasceu para que você seja o seu próprio banco. E não tem que depender de terceiros. Que você seja livre para assumir o seu dinheiro, mas também para assumir as responsabilidades sobre o seu próprio dinheiro. E quando a gente fala de KYC, AML, lei anti-lavagem de dinheiro e tal, a gente não está falando de você vai cometer um crime, por isso você precisa fugir disso. Privacidade não está relacionada com o crime. Quando a gente fala de KYC, a gente está falando de privacidade. Por quê? Porque essas organizações, em geral, por estarem relacionadas a regulamentações e tal, elas acabam compartilhando não só os seus dados pessoais, RG, CPF, e-mail, mas também o seu histórico de transações com organizações e órgãos reguladoras. Organizações de crédito, alguns para o rastreamento de perfis, alguns para agências reguladoras, e outros até mesmo com agências de marketing, para envio de anúncios direcionados. Enfim, então o ambiente com o KYC, ele é um ambiente que não é pró-privacidade. E aqui a gente não está falando de criminalidade. Quando a gente fala de privacidade, é como se fosse uma faca. Ela pode ser utilizada para o bem, eu posso cortar legumes e ter uma vida saudável utilizando uma faca, mas infelizmente eu também posso utilizar essa faca para fazer atrocidades, para fazer coisas terríveis. E aí cabe a nós, e a responsabilidade não é minha, não é do banco, não, a responsabilidade é sua de usar a ferramenta para o bem, de usar a sua privacidade para o bem. Beleza? E hoje, a maioria das pessoas começa no Bitcoin através das ferramentas com o KYC. Você compra o Bitcoin através da corretora centralizada, enfim, está perdido? Poxa, eu comprei nessa corretora centralizada, e agora o que eu vou fazer? Tenho que vender meu Bitcoin? Eu vou ter que desfazer dele? Não, não está perdido. Ainda você tem as ferramentas que a gente vai conseguir aplicar para tirar esse histórico de transações, esse histórico dessa moeda adquirida por essa organização centralizada. Vamos lá, se você comprar por meio de uma dessas entidades regulamentadas, basicamente, marcará seus endereços Bitcoin com a sua identidade pessoal. Isso torna muito fácil para que empresas de vigilância, principalmente de blockchain, que ele fala em cadeia, mas de blockchain, as empresas com as quais trabalham, ou governos, ou agências governamentais, possam acompanhar os seus hábitos de consumo, impedir que você use o seu Bitcoin em outros serviços, principalmente os regulamentados, podem confiscar o seu Bitcoin de alguma maneira, vir atrás de você de alguma maneira para cobrar obrigações fiscais, enfim, apesar de você estar num outro ambiente financeiro, num outro regime financeiro, e, geralmente, eles vão acabar sabendo mais, com esse acompanhamento, mais do que deveria sobre você, e aí, privacidade é sobre isso, é de você delimitar quais terceiros, organizações, pessoas, terão acesso aos seus dados. Privacidade vem de você, então, sai de você e vai para fora, você precisa ser essa pessoa que será a protagonista para decidir aquilo que outras organizações tenham acesso ou não. Se você já possui algum Bitcoin de uma fonte com o KOSI, você pode decidir sobre o melhor curso de ação, e ler mais sobre os riscos aqui. No mínimo, certifique-se de manter os seus Bitcoin KOSI e os não KOSI separados. Então, daqui para frente, o que você vai fazer? você não vai juntar os novos Bitcoins, Satoshis, que você for adquirir, com os antigos, com o KOSI, que já está marcado. Senão, você está marcando todos. Então, é interessante que você faça duas sacolinhas, duas wallets diferentes. Dados esses riscos, parece lógico que a primeira etapa da sua jornada de privacidade seja garantir que ao obter Bitcoin, quanto menos pessoas souberem, melhor. comprar de uma fonte CKOSI vai facilitar isso. Então, poucas pessoas ou algumas pessoas saberão que você tem Bitcoin, porque a primeira regra do Bitcoin é não falar que você tem Bitcoin. Beleza? Então, onde comprar Bitcoin sem KYC? Você pode comprar na HODLHODL, eles ensinam aqui. Você tem a BISQ também, você pode estar comprando o Bitcoin sem KYC, e eles ensinam aqui como você pode comprar de maneira detalhada. Eu posso trazer isso em um vídeo, um passo a passo em outra oportunidade. Tem outras opções, a LocalBitcoin fechou, você tem os próprios P2Ps e a Agoradesk que eles estão recomendando. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque essa tradução talvez está pecando. É isso mesmo. LocalCryptos, LocalCoinSwap e Agoradesk. Tem uma outra fonte também muito interessante que é o KYC Not Me. Vou deixar também aqui na descrição que fala aí quais são as maneiras e as melhores práticas para você comprar o seu Bitcoin. Beleza? Tem os vouchers também. Aqui tem a Azteco. Só que a Azteco aqui no Brasil é necessário que você inclua o seu CPF. Você vai comprar o Bitcoin através de um voucher e pode pagar em uma casa lotérica. E aí, você, para ter um boleto emitido, é necessário que exista o seu CPF. Então, você vai estar atrelando a sua compra à sua identidade da mesma maneira. Ok? E você pode também minerar, né? Para você ter um Bitcoin, você pode comprar em uma Meetup, em um evento de Bitcoiners, por exemplo. Ou você pode ganhar Bitcoin, né? Você tem sites hoje que já oferecem trabalhos, empregos, oportunidades de trabalho, seja aqui no Brasil, seja no exterior, ou freelancer, pagando em Bitcoin. Então, é uma ótima maneira também de você estar recebendo aí seus primeiros satoshis, seus primeiros Bitcoins. Compensações. Embora a compra de uma fonte sem KYC, sem dúvida, lhe dê muito mais para a privacidade, seguir esse caminho tem as suas limitações. Alguns dos desafios que você pode enfrentar, enfrentar, incluem, prêmios mais altos. Aqui ele está falando sobre o valor mais alto em você estar comprando o Bitcoin. Porque você está adquirindo o Bitcoin sem ter ele associado à sua identidade. Então, provavelmente, ele vai ser um pouco mais caro do que o preço praticado no mercado de uma exchange centralizada, por exemplo. Então, é normal isso. Você pode ter dificuldade para comprar quantidades maiores em uma única transação. Se você estiver limitado a um método de pagamento, a liquidez também pode ser limitada. E isso porque muitas das vezes, principalmente lá na BIS, você vai estar transacionando com pessoas que estão vendendo a lei Bitcoin. Muitas vezes são pessoas que trabalham com isso, com a compra e venda. Então, algumas têm uma quantidade limitada para vender naquele momento ou oferecem uma quantidade limitada de formas de pagamento em Fiat. Então, provavelmente, em algum momento, adquirindo por corretoras na OKC, você pode enfrentar algumas dessas dificuldades. E aqui, a experiência do usuário não é tão fácil quanto as ofertas com corretoras centralizadas. Então, como eu falei, privacidade, de maneira geral, é necessário que você talvez dedique um pouco mais de tempo para aprender como funciona uma ferramenta. A BIS, que hoje, já evoluiu bastante. está sensacional do que era alguns anos atrás. Está muito mais fácil você adquirir bitcoins por lá. Mas também você tem outras ferramentas aqui também, a LocalCryptos, a Oradesk e tal. Vou deixar o que eu assinei aqui também. E, apesar de eles estarem se esforçando para ter os seus aplicativos, as suas front-ends acessíveis, algumas podem ser um pouco mais difíceis do que de uma corretora centralizada e é normal que isso aconteça. Porque uma corretora centralizada tem todo o incentivo e aí a gente vai entrar em uma discussão se ele é bom ou não para facilitar o máximo, fazer com que as pessoas às vezes nem saibam onde está o Bitcoin, que o Bitcoin fique ali na corretora. A maioria das corretoras quer que a pessoa adquira, mas não saque dali, que a própria corretora seja uma carteira da criptomoeda, do Bitcoin dessa pessoa. E aí eles facilitam bastante as suas ferramentas, muitas vezes mascarando ou escondendo parte desse processo de adquirir algo que foi feito para ser seu, para que você tenha a posse e seja seu próprio banco. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre privacidade no Bitcoin. Vamos ver mais vídeos aqui no canal. E aí, falar sobre comprar Bitcoin é muito interessante e mostra também o porquê comprar sem KYC. E aqui eu não me restrinjo KYC a só o Bitcoin. Se você lida com outras criptomoedas, se você lida com serviços de maneira geral que utilizam KYC, cuidado, no final você está enviando as suas informações, está cedendo a sua informação para uma empresa, para uma organização e a partir do momento que ela possui essa informação sua, ela pode, de acordo com os termos de uso, de acordo com as suas políticas lá, muitas das vezes compartilhar, muitas das vezes ceder e tal. Então é interessante fazer esse filtro, ok? Sempre considerando a sua estratégia de privacidade. Se você segue a sua estratégia de privacidade, algumas coisas em privacidade se tornam relevantes, outras irrelevantes, porque algumas são aplicáveis para a sua realidade e outras não. Essa é a dica para muitos que talvez ficam paranoicos, né? A dica para paranoia é sempre colocar os pés no chão, verificar se é factível aquilo que está sendo questionado, se talvez a tecnologia que você desconfia, se é assim mesmo, ou se aquela ameaça que talvez você acabou de descobrir é relevante para a sua realidade. Então, essa é a dica que eu queria deixar para vocês. Beleza, pessoal? Forte abraço, voltamos aqui na semana que vem nesse estilo de vídeo aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou, se essa série, sei lá, está legal para a gente poder trazer aqui mais vídeos. Feedbacks também são bem-vindos, deixa aqui embaixo, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima, até mais.